Conheço um cara que é da noite, da madrugada, que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver e viajar, sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro, faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro, não é comigo, esse cara é bandido Aham, objetivo, um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife, roupa de shopping, artigo de grife Sempre na estica, cabelo e escovinha, montado numa novecentas, azul novinha Anel de ouro combinando com as corrente, relógio cara, é claro, de marca quente Anda só no sossego, sem muita pressa, relaxa a mente, se não estresse No momento que interessa, ele já tem Uma capa azar E liberdade, meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejoso eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo, se orienta doidão Conhece várias gatas, tipos diferentes As pretas...